Eu não irei permitir isso. Eu não servirei vocês. Eu prefiro morrer. Não. Agora sirva ao seu novo mestre. Você é meu para sempre. Vai embora sua bruxa. É tarde demais para você Titã. Acabou. O que é que você fez? Boa sorte. Pronto amigo. Você está a salva. Vai ficar de bem. Titã. Mas o que é que fizeram com você? O que está acontecendo? Vem! 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 Vem!